Nesses 25 anos de consultoria e imobiliárias, o que eu aprendi? Que não existe almoço grátis. Eu tenho certeza que você também sabe disso. Mas a pedido de muitos empresários, pessoas que já fizeram curso comigo, a minha equipe decidiu fazer uma websérie grátis sobre o que você tem que cuidar da sua imobiliária em 2019. O que mais incomodou em 2018 os empresários, pasme, foi a questão financeira. As pessoas não querem mais ter dor de cabeça. Elas querem ajustar suas contas. Elas querem hoje andar para frente. Elas querem ser felizes. Aquilo que eu defendo muito, a prosperidade. Então, essa websérie vai falar sobre três coisas que você tem que fazer e ajustar para a sua imobiliária evoluir. Primeiro, método e objetivo. Segundo lugar, a questão digital, que todo mundo está ficando louco com isso. E a questão de pessoas. Ok? Vamos assistir essa websérie comigo. É grátis. Participe dela e vamos fazer aí a sua imobiliária crescer.